Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseaereas.com.br E no dia de hoje, dia 6 de agosto de 2021, uma sexta-feira, eu venho aqui te passar as melhores promoções de hoje da Gol. Tá em promoção relâmpago, tá com preço legal, são voos aqui com até 23% de desconto. 23% de desconto é muita coisa quando a gente tá falando de passagem aérea. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todos os macetes, todos os pulos do gato pra comprar uma passagem aérea com preço muito bom na Gol. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseaereas.com.br ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real, em carne e osso, te passando as melhores promoções de passagem que eu encontro na internet pra você, tá? Por isso que é extremamente importante ficar ligado, ficar atentado, porque tudo que eu falo aqui é em primeira mão e vai te ajudar bastante, ok? Além disso, eu também tenho um curso de milhas aéreas, que é o milheiro profissional. Se você tem interesse em aprender sobre milhas aéreas, que é o grande boom do momento, aliás, é doido quem não acumula milhas aéreas, porque é muito fácil, muito simples, e você acaba trocando por passagem aéreas, tem aí um curso meu, tá? De milhas aéreas, tá com um valor muito acessível, R$197 nesse momento, e eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber pra começar a acumular milhas, é um método passo a passo, tá bom? O link tá aí, milheiroprofissional.com.br, segundo link na descrição do YouTube, ok? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, não tem jeito, é o descontopassageseaereas.com.br, e é nesse site, que é o meu blog pessoal, onde todos os dias eu coloco essas bagatelas e essas informações pra vocês. Tudo que eu faço no site, faço no YouTube e vice-versa. Hoje temos uma promoção relâmpago rolando da Gol, a Gol que vem feito um excelente trabalho, tá ficando pra trás, pra ser bem sincero, mas continua fazendo um excelente trabalho, tem promoções boas da Gol ainda, tá? E a gente tem hoje vários destinos em promoção. Eu separei pra vocês, vou te falar aqui agora, mas você pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube, que vai cair exatamente nessa tela. Temos passagens hoje, saindo de Londrina, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Vitória, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Floripa, Manaus, Belém, Goiânia e Natal. Todos com preços muito bons, todas essas passagens aqui são ida e volta, tá? E ficam aí na faixa de R$226,00 até R$600,00, tá? Você tem que buscar, você tem que procurar, por mais que seja promocional, tá? Eu recomendo você comprar uma passagem aérea entre R$200,00 a R$350,00, R$400,00 no máximo e de volta. Porque aí é um valor promocional, é um valor bom pra pegar essas promoções. Pra você pegar essas promoções que eu coloquei aqui no site, é muito fácil. Eu vou deixar um link aí, tá? Que eu clico aqui, é só você clicar, você vai cair na minha própria ferramenta de passagens aéreas do meu próprio site, que eu mesmo desenvolvi, tá? Baseado em inteligência artificial pra achar os melhores preços. Então, basicamente, aqui na Gol, olha só que legal, nós temos várias passagens aéreas aqui que estão com preço legal hoje. Então, vamos supor, Rio de Janeiro pra Curitiba é ida e volta, tudo isso aqui é ida e volta, você só vai pagar R$266,00 se você viajar no dia 15 de janeiro e voltar no dia 24 de janeiro. Veja que aqui a gente tem um padrão. Se você viaja em datas pré-estabelecidas pela Gol, você vai pagar mais barato, tá? Então, você tem que descobrir que datas são essas que tem passagens aéreas mais baratas. E as datas estão aqui, no caso, no meu site, tá? Eu vou pegar outros destinos, ó, Vitória, Rio de Janeiro, na Gol. Se você viajar no dia 3 de dezembro e voltar no dia 6 de dezembro, você só vai pagar R$281,00. E por aí vai, pessoal, fica muito mais fácil se programar em cima da passagem aérea. Você vai pagar muito mais barato. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Existem um milhão de coisas que você pode fazer para ficar mais barato a passagem aérea. Mas essa é a dica mais fácil, mais tranquila, mais rápida. Você pegar essa passagem aérea logo aí para você, tá? Não menos importante, eu acho também interessante você entrar no site oficial da companhia, tá? Que é o voigol.com.br. Esse é o site oficial da Gol. É sempre bom comprar no site oficial também, tá? E aqui, no caso, você tem que pesquisar. Não tem muito como fazer muita coisa, tá? Você vai colocar a cidade de origem, né? Da onde você está saindo, para onde você está indo. Vai colocar aqui as datas e vai ver o preço. Compare sempre no site da Gol. Compara no meu site. E também baixe o aplicativo da Gol no seu smartphone, tá? Isso também facilita. Os preços do smartphone, às vezes, ficam mais baratos no computador e vice-versa, tá? Tem que testar, tem que comparar, tem que olhar. Hoje é uma sexta-feira, sexta, sábado e domingo são os melhores dias para você comprar. Não recomendo você comprar de cara. Visualiza. A gente tem uma ferramenta também do Google Voos, do próprio Google, tá? É só você pesquisar aí no Google. Google Voos, tá? Que ele te fala também qual que é o preço médio dessas passagens aéreas. E aí você vai comparando até chegar num preço legal para você. E um preço legal que está dentro da base de preço aí, tá? Minha recomendação é que você compre o mais rápido possível passagens aéreas. Até o final do ano, eu acredito que vai ter uma grande valorização dessas passagens aéreas. A nossa economia está voltando ao normal, está voltando com tudo. E essas passagens, com certeza, vão aumentar lá na frente. Então compra rápido, ok? Muito obrigado, um mega abraço para você. A gente se vê amanhã. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho